Queridos, entendemos que muitos de vocês ficam muito mais confortáveis em dar ao invés de receber, mas pedir ajuda quando precisam é essencial para avançarem em suas expressões de vida com maior facilidade e conforto, a temporada de feriados de final de ano é onde os desequilíbrios em dar, receber e pedir e ser ouvido muitas vezes se aproximam muito mais, vocês veem, ao pedirem ajuda, vocês estão ajudando as pessoas a ajudá-los adequadamente, se outros souberem que vocês pedirão ajuda se precisarem, não será preciso adivinhar as coisas, isso lhes permite colocar seu foco em outro lugar, em vez de ficarem examinando os outros para verem se eles são honestos sobre quais são suas necessidades, acontece o mesmo quando trabalham com seus próprios guias que devem honrar seu livre-arbítrio, o que significa que vocês devem pedir ajuda, antes de dar permissão para que eles possam ajudá-los, pedir ajuda aos outros é uma comunicação clara de quais são suas necessidades, isto apoia limites saudáveis, e permite aos outros terem o prazer de serem úteis para vocês, durante esta temporada de feriados, onde muitos de vocês se encontram cansados e sobrecarregados, pedimos-lhes que se movam para um equilíbrio mais saudável, peçam ajuda se precisarem, deem ajuda se outros pedirem, pois você é capaz disso, comunicar claramente suas necessidades, e permitir que os outros intensifiquem a assistência, é uma maneira maravilhosa de evitar o ressentimento que pode resultar de assumir mais responsabilidades do que podem suportar, reavaliar-se todas as pressões que você assumiu como suas são realmente necessárias, também é uma ideia maravilhosa, quantas coisas vocês fazem por hábito, que não adicionam nada em suas vidas, como vocês podem mudar as energias dos seus feriados para apoiar a diversão de todos, vocês estão pedindo que os outros participem de coisas que não lhes interessam, isso também pode causar ressentimento, permitam que sua temporada de fériados adote seu próprio fluxo, dê e receba, honre e aceite, comunique suas necessidades de forma clara e encoraje outras pessoas a fazerem o mesmo, ao fazê-lo, vocês criarão um espaço nestes feriados que serão uma cocriação, o que será muito mais agradável para todos os envolvidos, Arcanjo Gabriel.